Música O vereador Vinícius Gratti deu detalhes na última reunião ordinária sobre o requerimento dele que questiona a prefeitura a possibilidade de instalação da base da GM e câmeras de monitoramento no bairro Jardim do Trevo. Porque houve recentemente um movimento entre os comerciantes, empresários, moradores ali da região do Jardim do Trevo, especialmente na parte mais a norte da Prestes Maia, que estão sendo alvo, vítimas de assaltos, especialmente nas empresas, nos comércios. A prefeitura tem 15 dias para responder que são prorrogáveis por mais 15 dias. O vereador vai acompanhar de perto a solicitação dos moradores e empresários do bairro. Nos próximos dias nós faremos uma visita na Sincamp e também vamos informar as autoridades, solicitar apoio, já que ali é uma região em que é muito fácil o acesso às rodovias principais, a Anhanguera, Santos do Bom e depois a Bandeirantes, para as fugas dos assaltos que ocorrem ali. Música